A oitava Conferência Nacional de Assistência Social que termina daqui a pouco em Brasília foi palco de decisões importantes para o setor. Um dos assuntos discutidos no encontro foi o decreto assinado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff que prevê incentivo financeiro para a melhoria dos serviços e equipamentos de assistência social que estados e municípios passarão a receber do governo federal. O repórter Adilson Bastelari traz mais detalhes sobre o assunto. Foram quatro dias de Conferência Nacional de Assistência Social com a participação de mais de 2.500 pessoas de todo o país. Para falar mais sobre a conferência, eu converso agora com a Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Denise Colim. Bom, quais as principais deliberações que ocorreram até aqui? Bom, nós ainda estamos em plenária em processo de deliberação mas alguns eixos já foram aprovados e as principais propostas são a melhoria da oferta dos serviços para a população, respeitando as especificidades locais e regionais, então considerando comunidades tradicionais, considerando segmentos e públicos específicos, a capacitação continuada permanente com uma política nacional e um plano nacional para estados e municípios de capacitação continuada dos trabalhadores, a centralidade da política de assistência social no enfrentamento à extrema pobreza, apoiando o Plano Brasil Sem Miséria, a melhoria da atuação e da estruturação com infraestrutura e com equipamentos de qualidade e com profissionais suficientes para o atendimento à população, o reforço do Sistema Único de Assistência Social, a ampliação do controle social e da participação da população, então por enquanto são propostas muito interessantes e que vão dando qualidade, aperfeiçoando uma política pública num sistema único para o Brasil como um todo. E o incentivo criado para a gestão das políticas sociais? É, um incentivo financeiro, chamado Índice de Gestão Decentralizada, que avalia diversos indicadores e reconhece a implementação desses equipamentos e desses serviços por estados e municípios. Então, é um recurso federal que vai fazer uma avaliação das estruturas, das equipes, dos serviços prestados, do horário de funcionamento, do investimento que municípios e estados estão fazendo com recursos próprios e a isso dá uma classificação e o município, se tiver uma pontuação, recebe um recurso financeiro para, além da prestação dos seus serviços, que já é o recurso fundo a fundo, agora um incentivo decretado pela presidenta Dilma Rousseff para a organização desta gestão. E como é que foi a participação popular nessa conferência? Olha, foi essencial a participação. A conferência passada, o tema era aumento da qualificação e da participação dos usuários. E a gente percebeu que deu resultado a esta mobilização. Hoje nós temos aqui representantes de diversos segmentos, da população de rua, de defesa de criança e adolescente, da população idosa, das pessoas com deficiência, de mulheres, de igualdade racial, de LGBTs, população indígena, população ribeirinha, população quilombola, estão todos se manifestando, pedindo a pauta, falando na plenária, se inserindo nas propostas. Tem sido muito interessante, muito produtivo.